Lituânia 5 pontos, Portugal 6 pontos, Irlanda 7 pontos, isto significa que neste momento estamos em oitavo lugar. Oito pontos para a Polónia, 10 pontos para o Azerbaijão e 12 pontos vão para a Ucrânia. E lá está aquela personagem ucraniana. A Larissa, que não nos aparece do ecrã. Vamos lá também, saudades também da porta-voz do júri do Reino Unido, mas vamos agora até a Grécia. Aqui estão as boas-vindas mesmo dos gringos, com muito entusiasmo. Vamos ver se a pontuação é assim tão entusiasmante. Um ponto para a Dinamarca, Suécia 2 pontos, Reino Unido 3 pontos, Lituânia 4 pontos, Áustria 5 pontos, Azerbaijão a receber 6 pontos da Grécia, e Portugal a receber 7 pontos dos gregos. Contas feitas, estamos neste momento com um honroso, oitavo lugar. 8 pontos dos gregos para a Ucrânia, 8 pontos dos gregos para a Ucrânia. O Graham não se consegue conteres cada vez que vi aquele fã ucraniano. 10 pontos para a Polónia, e os 12 pontos da Grécia, dá os 12 pontos à Rússia. Vamos ver como estão as pontuações neste momento. A Dinamarca começou muito à frente, mas entretanto tudo mudou, graças à pontuação. E agora é a altura de dizer-nos Boa Noite, Helena Coelho. Boa Noite, Helena Coelho. Boa Noite, Helena Coelho. Boa Noite, Helena Coelho também. É elogiar o Graham. Vamos lá ver-se. Para quem vão os primeiros 7 pontos dos portugueses. 1 ponto para a Áustria. 2 pontos para a Finlândia. 3 pontos para a Suécia. 4 pontos para o Azerbaijão. 5 pontos para a Lituânia. 5 pontos para a Lituânia. 6 pontos para a Grécia. 7 pontos para a Dinamarca. E 7 pontos para a Dinamarca. Um grande beijinho, Helena, pela primeira votação. E vamos saber ainda as 3 pontuações mais altas dos portugueses. 8 pontos para a Polónia. 10 pontos para a Rússia. E 12 pontos para a Ucrânia. Isto significa que Portugal, apesar de não ter a possibilidade de votar no seu par, não ficou alterada a nossa posição. Continuamos o 8º lugar nesta altura. E vamos até à Ucrânia, até à cidade de Kiev. O Grêmio é enxergar a postura da porta-voz do júri ucraniano. Ora, aqui estão então os primeiros 7 pontos da Ucrânia. 1 ponto para a Áustria. Irlanda, 2 pontos.